Vou chamar o meu filho, o Frederico Olive, que está cuidando de um segmento importante que é a agricultura sustentável, certo Davi? E hoje o Frederico mostra as tecnologias da Indutar, que nos apoia aqui no Tempo e Dinheiro. Então, vamos à agricultura sustentável com o Frederico Olive, Davi. Olá, João Batista, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 14 de junho, o quadro Agricultura Sustentável vai trazer em destaque aqui para esta edição uma entrevista que a equipe de marketing da Indutar realizou com Afonso Peixe Filho, que é um dos maiores especialistas no Brasil, implantiu direto na palha e também cobertura do solo com palhada. E o Afonso traz aí mais informações sobre a importância do uso do rolo-faca-catrina para fazer a rolagem sobre essa palhada e ter maior eficiência no manejo, tá certo, João? Então, essas são as informações de hoje. Amanhã nós voltamos, vamos em frente. É uma honra a gente conversar com o professor Afonso Peixe, que é doutor em solo, e explicou aqui em diversos momentos para agricultores e produtores rurais, também empresas da tecnologia, sobre a questão das plantas de cobertura para a melhora do solo, para a incorporação dele, e a arte de agricultar. Que arte é essa, professor? A arte de agricultar é construir ambientes produtivos, não ambientes degradados. E a construção de ambientes produtivos passa por construir uma boa cobertura do solo. Então, é fundamental entender que, através da cobertura do solo, nós temos uma condição progressiva de proteger a capacidade produtiva e aumentar a capacidade produtiva do solo. Eu acho que o agricultor que agriculta, ele produz solos produtivos. Então, a cultura, o milho, a soja, o feijão, é uma estratégia econômica para viabilizar ele ser um agricultor. Mas não dá para pensar um agricultor que degrada, você entende? Então, ele necessariamente tem que produzir ambientes. A arte de fazer agricultura é produzir ambientes, agroambientes perfeitos e que tenham uma sintonia mais forte com o ecossistema que ele está presente. E como produz um ambiente perfeito? Bom, primeiro com o entendimento básico das relações que tem o solo com a água, com o clima. Então, ele tem que aprender o manejo, tem que estar harmonioso. Então, quando você fala em manejar solo, você fala em manejar água. Quando você maneja cobertura, você está falando de manejar água. E quando você está falando cobertura de solo, você está falando de aproveitamento de radiação solar, você está falando de proteção das superfícies de solo de radiação solar. Não pode deixar o solo descoberto o máximo possível. Ele tem que deixar o solo coberto o máximo possível. Então, o manejo da cobertura do solo, a gente fala assim, é um grande manto da propriedade agrícola. O entendimento de que é um grande tecido e é como se fosse a roupa da gente. Então, quando você tem, você precisa trocar a sua camisa, trocar as suas vestimentas. Só que você está coberta sempre. E o agricultor precisa entender quantos dias ele consegue deixar a propriedade coberta com verde. Essa conta é imprescindível. Prescindível. Saber isso, você perguntar para o agricultor quantos dias ficou verde a sua propriedade, ele tem que saber isso. A rolagem é importante? Não, extremamente importante. Eu acho que a rolagem é a operação mais adequada para o manejo de cobertura, indiscutivelmente. Então, tem que entender que os agricultores precisam, da mesma forma que ele tem uma semeadora, tem que ter um pulverizador, tem uma adubadora, ele precisa ter o rolo. Ele tem que ter o rolo fábrico, porque a atividade de cobertura do solo, ela tem tão equivalente quanto uma calagem, quanto uma fosfatagem, quanto uma semeadura. Então, precisa ter ao longo da safra, precisa projetar ela e precisa mecanizar ela adequadamente, que é com a mecanização com rolo. Nós podemos fazer o manejo de cobertura com outros equipamentos, mas nunca vai ter a excelência da qualidade que o rolo dá. Você entende? Nós podemos fazer com grade, nós podemos fazer com picador, nós podemos fazer com roçadora, mas nunca o padrão de qualidade que um rolo faca dá. Por isso que o rolo é importante, a gente ter técnica para rolar, ter o sentido de rolagem, a importância de implantar muito bem a cultura em nível, por exemplo, a cultura de cobertura, porque aí a rolagem fica espetacular em nível, porque o rolo trabalha em nível, quer dizer. Então, são técnicas que existem na operação de rolagem, muito importantes para potencializar toda a tecnologia que está colocada na máquina. Professor Afonso Peixe, hein? Que cara, hein? Quanto conhecimento, hein? Eu fico muito honrado, muito emocionado de ter gente como o Afonso. Muito bem, parabéns aí, Afonso Peixe. Emagreceu, hein, Afonso? Que bom, hein? Precisamos de você firme, garotinho. Obrigado. 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 Obrigado.